Olá, bom dia, bom dia. Lá estamos nós para mais um dia, para mais uma oração de agradecimento por termos encontrado a nossa alma gêmea. Ontem nós iniciamos aqui no canal a campanha da oração de gratidão por termos encontrado a nossa alma gêmea. Eu gostaria que você colocasse abaixo se você gostou dessa oração, se ela mexeu com você, se ela significou algo para você, porque quando uma oração mexe conosco, ela está fazendo efeito, sabia? Aí você pode me dizer, mas eu ainda não encontrei a minha alma gêmea. Então, com certeza, você precisa agradecer o que você vai encontrar. Quando nós queremos muito uma coisa, nós temos que agradecer, porque nós damos a entender, o universo, que aquilo é muito importante para nós, né? É incrível, é incrível. É como eu sempre digo, quem planta colhe, quem planta amor, colhe amor, quem planta ventos, colhe a tempestade e por aí vai, né? Então, plante amor, plante gratidão e você vai ter a colheita do amor com muita fartura na tua vida. Vem comigo? Esse canal é um canal que literalmente é de amor, né? Que fala do amor, que traz o amor, que tem como objetivo colocar em nosso subconsciente a colheita da vida, o amor, as finanças, os exercícios de lei da atração. Tudo aquilo que nós vemos de forma positiva, um dia, ela acontece na nossa vida. Nós devemos ter muito, eu até vou ligar a câmera de volta aqui, nós devemos sempre ter muito cuidado quando, ao proferirmos palavras, que elas sejam sempre de bondade, de amor, de fé e de esperança. Que nós nunca sejamos um fardo na vida de ninguém, que nós possamos ser esperança. Eu te desejo um lindo dia, que Deus te abençoe. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Neste momento, em nome do povo cigano, eu te bendigo. Que teu maior sonho, que teu maior desejo se realize e que neste momento brote no seu jardim a sementinha da árvore de amor. Vem comigo. Nós faremos a nossa oração de gratidão por termos encontrado a nossa alma gêmea. Depois nós perguntaremos ao baralho cigano que atitudes eu posso esperar do ser de luz, da pessoa amada. Oração de gratidão por termos encontrado a nossa alma gêmea. Querido universo, com um coração cheio de alegria e gratidão, venho hoje expressar a minha profunda gratidão por ter encontrado minha alma gêmea. É com humildade e encantamento que reconheço a bênção que me foi concedida ao cruzar os caminhos com essa pessoa especial. Agradeço do fundo do meu ser por essa conexão única e significativa que compartilhamos. É uma dádiva preciosa poder encontrar alguém que compreenda minha essência, minhas alegrias e minhas tristezas. E com quem eu possa ser completamente autêntico e verdadeiro. Essa pessoa especial ilumina o meu caminho e enriquece a minha vida de maneiras inimagináveis. Eu agradeço por cada momento que passamos juntos, pelos sorrisos compartilhados, pelos abraços que aquecem a alma e pelas palavras de conforto que trazem paz ao meu coração. Cada desafio que enfrentamos juntos nos fortalece e une ainda mais. Eu sou grata pela paciência, pelo respeito mútuo e pela compreensão que permeiam nossa relação. Peço humildemente que essa chama que nos une continue a queimar com intensidade, nutrindo nosso amor e nossa conexão dia após dia. Que possamos ser parceiros leais, confiantes, fiéis e apoiadores incondicionais um ao outro. Que a gratidão que sinto por ter encontrado minha alma gêmea seja demonstrada em minhas palavras e ações todos os dias. Que eu possa sempre valorizar, respeitar e cuidar desse relacionamento tão especial, alimentando-o com amor, carinho e compaixão. E por fim, eu agradeço todas as outras bênçãos que enriquecem a minha vida. Além do encontro com minha alma gêmea, eu sou grata pelas experiências de crescimento, pelas amizades verdadeiras, pelo apoio familiar e por todas as oportunidades que a vida me oferece. Que a minha gratidão seja como uma prece constante, permeando minha existência e irradiando amor e positividade para o mundo ao meu redor. Amém. Com gratidão, sincera, diga agora o seu nome. Que atitudes eu posso estar esperando da pessoa amada no próximo período aí? Nós vamos ver, nós vamos medir aqui a energia da pessoa. Este é o Cigano Iago, Cajás, Peixoto Sanguínea, a Cigana do Amor com a Pedra do Sol e Dona Maria Padilha com a Pedra do Fogo. Estou curiosa se você gostou desta oração. Não deixe de comentar abaixo. Não esqueça, se você é novo, inscreva-se, acione o sininho. Assim você vai sempre estar por dentro de tudo que nós postamos. Todos os dias nós trouxemos dois vídeos. E de vez em quando aparece um short. Ontem já era madrugada aqui e eu estava trabalhando. Aliás, foi a hora que eu levantei para fazer a oração da madrugada, né? Que eu sempre faço. Todos os dias abençoando todos os comentários. As pessoas que deixam algum comentário, um joinha. Que participam do canal. Que eu possa abençoar a energia delas, né? E aí, eu deixei do meu lado o telefone ligado com o vídeo meu rodando. E aí o Beni foi brincar, né? Ele ama ver meus vídeos. Eu sempre falo que ele... Até uma amiga minha escreveu depois, né? Até comentar ele quer. Ele fica dando tapinha. Fica tentando como se tivesse... Eu acho que ele vê eu tanto digitando que ele também quer digitar. Então, se você perdeu o short, eu vou te dar uma olhada. Foi muito bacana o Beni assistindo o meu vídeo. Uma gracinha esse meu gato, né? Vamos lá. A energia que essa pessoa... E aí a gente já pode mais ou menos... Pelos pensamentos, a gente pode captar... Que atitudes essa pessoa pretende ter aí no futuro. Segando o Iago... Segando a do amor... É Dona Maria Padilha. Trazer também uma mensagem final da sereia. Mensagem final da sereia. Às vezes ela dá um conselho. Às vezes ela é só uma mensagem, né? Dentro daquilo que é a tiragem. Vamos ver. Todos os dias eu trago aqui um link... Até deixa eu dobrar isso aqui, porque tá bem na minha frente. Todos os dias eu trago o link... Um exercício de lei de atração... E mais algumas questões, orações... E um quinto link... Onde tem um vídeo antigo... Que fala, né? Do momento, agora. Hoje eu vou trazer... O exercício de lei de atração... Que diz assim... Traga o seu amor... Utilizando apenas uma frase. Ele é muito forte, tá? E depois vamos ver... O que a tiragem nos pede. Já misturei... Já cortei várias vezes. Lá vamos nós. Mensagem final da sereia. Esse baralho da sereia... É da Dinamarca. O símbolo da sereia... É o símbolo... A sereia é o símbolo de Copenhagen. Capital de Dinamarca, né? Eu vou separar o terceiro deck... Dona Maria Padilha. O segundo deck... A cigana do amor. E vamos ver o que o Iago pode dizer. Que atitudes você pode esperar... Do ser de luz. A jaspe sanguínea. Na energia nós percebemos... Que essa pessoa é uma pessoa que está na energia da lua com relação a você. É uma pessoa romântica. É uma pessoa que... É... Imagina mil coisas. Sabe o tonho da lua? Por aí. A pessoa que... Ah... Se deixa levar pelos encantos... Pelos... Né? Pelos sonhos com relação a você. É romântico. O pensamento dessa pessoa... É muito importante dizer que eu amo você. Muito bem. Eu sabia pela... Pela lua ali você já... Né? Vamos lá. Raposa. Sim, os lírios. A torre. Que atitudes você pode esperar dessa pessoa? Os trevos. O chicote. A carta da carta. A estrela. O cachorro. O livro aberto. A árvore. E a lua. Olha. Aqui eu já posso começar a leitura dizendo... Muitos de vocês estão afastados por magia, por inveja, por intriga ou por fofoca. Tá? Tá? Essa pessoa... A atitude que você pode esperar dela... Apesar de... Que tem algumas situações que complicam, que dificultam a situação. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, tá? Agora, para aqueles que têm feito algum tipo de simpatia, magia, ritual ou coisa assim... Eu posso dizer que a tua prece, orações, a tua prece foi ouvida, tá? Então, aqui tem uma energia, uma manipulação de energia. Se foi você que vem fazendo oração, que vem pedindo, que vem agradecendo, que vem fazendo ritual, simpatia, o que quer que seja... O que eu posso te dizer que aquilo que você pediu está sendo atendido e você vai ter essa resposta. Agora, se você nunca pediu a Deus, nunca pediu a ninguém, nem aos ciganos, nem à entidade nenhuma que trouxesse essa pessoa para você... Então, vocês estão sob efeito de alguma magia, tá? Porque eu sinto claro aqui a energia manipulada. Manipular uma energia nem sempre é negativo. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos manipulando uma energia para o positivo. No início do vídeo, nós fizemos a oração de gratidão por termos encontrado a nossa alma gêmea. O que que acontece? Nós manipulamos a nossa energia a caminho da alma gêmea. E é assim que funciona. Todo exercício de lei da atração funciona da mesma forma. Por isso que eu digo, se você é uma pessoa que tem pedido uma atitude, que essa pessoa, pelo amor de Deus, entre em contato, que fale com você, a tua prece foi atendida. Aqui tem manipulação de energia. Agora, se você nunca pediu nada, nem... Até às vezes, nós temos a força da magia mental, né? Nós queremos, 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 também acontece. Aqui eu também posso dizer que tem uma outra energia negativa, que é uma energia de inveja em cima de vocês. Esta, você pode facilmente se proteger dela, fazendo oração do justo juiz de Nazaré, tá? A atitude desta pessoa, esta pessoa vai te procurar. E sim, absolutamente sim, aqui foi e tem dedo de espiritualidade. Por isso que eu acredito que 99,9% de vocês que vão receber a mensagem é porque ou estão fazendo orações aqui do canal, ou estão fazendo outras orações, ou querem isso tanto que vocês conseguiram manipular. Porque esta pessoa também está na energia da lua. Então, você consegue trazê-lo, né? Você consegue adentrar nos pensamentos com mais facilidade. Aqui fala que existe uma conexão de alma muito afim. Pode, em alguns casos, ser alma gêmeas, mas pode ser uma alma afim, uma alma dhármica, mas é uma alma boa com relação a você, tá? Porque o cachorro significa a pureza. É um dos animais mais... Só o Beni não, né? O Beni é gato, mas o Beni também é. Ah, brincadeira. Perdão. Todo cachorro e todo gato, todo animal, né? Todo animal. Mas o cachorro, literalmente, simboliza a fidelidade, o amor, a compreensão, né? Então, aqui tem uma alma muito boa na linha de meio. Isso é muito bom. Caso vocês estejam afastados, observem o que aconteceu e aceitem isso como uma lição de vida, tá? Porque o amor de vocês é muito forte. E essa ligação desta alma com você, deste amor tão forte, facilita com que você consiga ter as tuas preces, os teus rituais, as tuas simpatias, as tuas orações atendidas. Porque se não houvesse a pureza, a verdade desse sentimento, você pode fazer o que quiser, que não vai trazer a pessoa, certo? Vamos ver o que a sereia te diz aqui. Você está numa energia de força muito forte. Uma onda de força, muita energia, que traz em movimento tudo aquilo que você deseja. O que eu disse? Se você fez algum tipo de mentalização. Muitas vezes, você estando aqui no canal, você ouvindo com fé a oração inicial, porque sempre são orações fortes, conectadas a Deus, espiritualidade maior, e o amor, se você só participar dessas orações, você já está nessa energia. E aqui diz que teu momento é de muita força espiritual, tá? Onda da força. Você está envolvida numa onda de força muito gigante. Isso é incrível. Que Deus te abençoe, que o povo cigano... Nossa, cristal, você não pegou nem o baralho. Gente, me desculpa, me desculpa, mas eu me empolguei tanto. Essa leitura está tão forte. Eu vou colocar aqui o baralho do Vladimir, né? Porque senão vou apanhar depois. Não, não é isso. É que eu gosto. Eu sempre trago. Não vou deixar de trazer aqui, tá? Nesse primeiro deck, eu vou trazer poucas lâminas do Vladimir, tá? A lua. Mais uma vez. O encanto, a magia, o feitiço do amor. Vocês podem estar até afastados por um tempo, mas essa pessoa, a atitude dela é retornar, é mandar mensagem. Você terá uma notícia muito em breve dele ou dela, chegando uma notícia incrível. Será de muita alegria e de muita felicidade pra você. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. O próximo deck eu farei, sim, mais completo. Mas aqui foi tão, tão explícita a verdade, tão forte, que não tem como, não teria necessidade. Mas eu, o Vladimir é meu cigano de mesa e eu não deixaria de trazê-lo aqui. E você, gostou da leitura? Conta pra nós. Pra você que escolheu a cigana do amor. Uma pedra do fogo. A energia dele ou dela para com você é a energia da justiça. A energia da justiça é uma energia muito forte, ligada à espiritualidade maior, a Deus. A carta da justiça significa que ainda tem uma ligação muito forte e que tem coisas que estão escritas na nossa linha de destino e da qual nós não escapamos. Então, nós vamos ver pelo baralho o que é que está escrito para este momento. O pensamento dessa pessoa nessa relação não há comprometimento. Temos que avaliar a questão para darmos andamento. Olha que lindo. Ou seja, essa pessoa, ela pensa que não existe um compromisso, que é um vai e vem, que são encontros, mas não existe uma clareza. essa pessoa pensa que é hora de sentar, conversar e poder, como é que é? É... convencer a questão para dar andamento. Muito bom. Vamos lá. A cigana do amor. Que atitudes você pode esperar dessa pessoa? Nossa, o cigano Iago aqui. Uh! Agora vamos com a cigana do amor, que não fica atrás, né? Você pode esperar uma surpresa. A qualquer momento, você terá uma surpresa por parte dessa pessoa. Vai chegar até você. Mesmo que vocês estejam afastados, que tenham um corte, essa pessoa quer um encontro. Sim, os livros confirmam. essa pessoa quer marcar um encontro. A atitude que você pode esperar é essa pessoa marcando. Mas cristal, a gente não se encontra, a gente só fala online. Ué, vocês não marcam um horário para conversar? Então, essa pessoa vai querer marcar um horário aí. Você pode esperar, com certeza, que essa pessoa, você vai receber uma notícia boa, uma surpresa dele ou dela. Vocês estarão vencendo as dificuldades e aqui, estarão se libertando de coisa que mantinham vocês um pouco presos, afastados, enfim, porque aqui, esse corte que mostra aqui, agora vem a colheita, a carta dos peixes na linha de meio. Eu vejo que a grande maioria aqui, por alguma razão, não está junto, tá? Neste momento, mas é que fala que os peixes, tem, claro que existem situações, né? Você tem que adaptar a tua situação, mas a grande maioria que escolheu esse deck está em um relacionamento temporariamente cortado. A carta dos peixes fala de um amor profundo, de um amor verdadeiro, um amor, uma atitude, um movimento, tá? Você pode esperar um movimento por parte desta pessoa. E aí, então, vem uma decisão. É o acerto de duas almas gêmeas. É o merecimento. Neste momento, a justiça mantém, talvez, vocês um pouco afastados, né? É por... É... Porque vocês têm que passar por uma situação um pouco mais pesada, mas depois vem aí a colheita farta aí com os peixes. E essa pessoa, ela pensa muito em você. A conexão das almas, assim como no primeiro deck, tá? Então, aqui, a atitude que você pode esperar, você vai estar recebendo uma surpresa. De repente, você já nem espera mais e pá, lá está o seu amor, né? É... Eu vejo vocês vencendo algumas dificuldades. Então, a atitude aqui, essa pessoa te procurando, eu vejo muito amor na caminhada de vocês. Vou pegar uma água tônica aqui. Ai, delícia. o chicote. O chicote. você está atraindo boas notícias para você. Você também está rezando, está fazendo alguma coisa, porque tudo que vem para você é merecimento, é uma questão de justiça e são boas notícias. chegando até você. Pimba. A carta dos peixes se repete. Eu vejo muito amor. Eu vejo cumplicidade. Mudanças estarão chegando. A pessoa volta porque os caminhos... Ela... Deixa eu ver... Assim. A pessoa vem procurar você. Pode ter certeza. Essa pessoa... Escreva aí. Vai te procurar. É rápido? A princípio, eu diria que demora alguns dias por causa da carta do navio, mas o tempo é relativo, né? Aqui, essa pessoa vindo até você. Aqui já dizia isso. Você vai ser surpreendido de forma extraordinária por essa pessoa. Essa pessoa te carrega o tempo todo no pensamento. E essa ligação das almas de vocês é muito forte e é para sempre, tá? Então, o que você pode esperar dessa pessoa? Essa pessoa nunca vai deixar de falar com você. Essa pessoa pode passar mil anos outras vidas. Sempre vai estar na tua caminhada. Atitude. A mensagem... Meu Deus! Você está passando por um processo de limpeza energética onde sua aura e a sua saúde estão sendo restauradas. Esta é a mensagem da sereia. Você pode dizer não tem nada a ver com aqui. Tem sim, porque vocês estão temporariamente afastados. Mostrava-me aqui, né? Ou a pessoa está diferente, alguma coisa não está legal. Então, é para você essa tiragem. Não se preocupe. Isso tudo está acontecendo porque você está passando por um processo de limpeza. Mas o retorno dessa pessoa, tudo aquilo que tinha de negativo estará sendo limpado. Para você, eu recomendo o primeiro exercício de lei da atração e a oração das almas gêmeas porque aqui tem muita cumplicidade de alma, tá? O primeiro também, mas esse aqui me falou muito forte isso. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da mensagem do Vladimir e da Cigana do Amor, né? Dois ciganos lindos e maravilhosos. Já gosto de colocar assim meio no meio para não ficar tudo junto, né? Na hora de embaralhar é mais fácil. Esse aqui eu não vou usar mais hoje porque eu estou... Quer dizer, vou, mas se eu for atender com ele eu vou embaralhar bem. Agora eu não vou. para você que escolheu ela nada menos nada mais tchan, 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 tchan Dona Maria Padilha poderosa a pedra do fogo. A energia dessa pessoa com relação a você a energia do carro o movimento essa pessoa essa já está na energia de atitude de movimento de vir até você, né? que atitudes você pode esperar essa pessoa vindo a energia do carro de tchan, né? Então, você pode ter certeza. O pensamento dessa pessoa não seja tão ansioso liberte-se da necessidade de ganhar para poder viver o nosso amor ou seja solte-se um pouco deixe a pessoa vir por si só certo? gente, vocês já conhecem o bastidores arroba cristal sol lua estrela lá sempre tem novidade por lá vocês também conseguem entrar em contato para quem quer marcar consulta para quem quer fazer perguntas né? Lá tem os números disponíveis enfim certo? Vamos lá Dona Maria Padilha que atitudes eu posso esperar desse ser de luz caminhos abertos essa pessoa gente essa pessoa quando veio na tua vida veio com uma missão de alma tá? esta é própria falando que esta pessoa está na tua vida para sempre sabe? Vocês significam a mudança a sorte o pezinho de coelho um na vida do outro vocês são um encontro de almas vocês têm uma missão de vida um compromisso de vidas passadas se pode essa pessoa essa pessoa vai te procurar muito em breve essa pessoa tem aquela coisa de imperador é uma pessoa que quer te ajudar que quer cuidar de você né? Ela é tanto para o amor como para a paixão como para o lado prático da vida ela tem uma preocupação com você essa pessoa se sente ela quer ter um compromisso para cuidar de você essa pessoa tem uma admiração muito grande você é a pessoa que foi escolhida por esse ser de luz para ser para sempre aquele parceiro aquela parceira com quem gosta de estar você pode esperar que essa pessoa nos próximos dias vai estar falando vai estar te procurando para conversar vocês têm uma missão de almas sim é para sempre vamos ver se o Vladimir nos fala um pouco dessa missão de almas aqui eu posso ver também que uma das missões de vocês é cuidar de pessoas a cobra também é o símbolo da farmácia para outros eu posso dizer que vocês poderão administrar algo grande juntos e para outros eu posso dizer que vocês têm um pouco a missão de cupido certo porque aqui fala claro de almas que têm uma missão em comum então qual é a área o que é que vocês podem significar um para o outro no mundo mas não só para vocês quando eu falo no financeiro de repente é até trabalhar de um modo de ajudar pessoas financeiramente de algum jeito né sei lá eu vou dar um exemplo aqui mas existe milhões de coisas uma agência de emprego um curso alguma coisa quando eu falo de saúde de repente vocês podem trabalhar na área de saúde ajudando pessoas curando enfim vocês também podem significar como conselheiros exemplo por exemplo de casais né vocês podem ser um exemplo de casal vocês podem ser conselheiros para pessoas com dificuldades eu vejo vocês compartilhando de algo muito bonito e realmente você pode esperar comunicação por parte desta pessoa e eu vejo um fim feliz aqui para vocês dois essa pessoa ela tem te observado muito e talvez ela se aproxime de você como pessoa amiga você terá uma notícia muito boa por parte dele ou dela que fala de desgaste sim a novidade verdade é que vocês vencerão o desgaste que existe entre vocês essa pessoa além de querer cuidar de você ela é uma pessoa muitas vezes orgulhosa também vaidosa desejosa mas também né a ligação de vocês é aquele amor que vocês já conhecem que vem simbolizado pela carta da árvore né atitude de quem ama absolutamente sim atitude de quem quer procurar quem quer viver né então essas são as atitudes que você pode esperar dessa pessoa para você que escolheu dona maria padilha aqui meu deus do céu apoio a sereia diz apoio ajuda compreensão salvar vidas salvar pessoas situações olha coração aberto estar aberto para ajudar a humanidade vocês dois juntos gente foi tudo que eu li aqui veja esse rapaz salvando esta moça do fundo do mar ou seja ajudando pronto para carregar nos braços quem precisa eis a missão né que Deus te abençoe que o povo seguindo te bendiga eu espero que sejamos merecedores os ciganos as entidades e eu do teu joinha e do teu comentário muito obrigada pela tua vida na minha e não esqueça que hoje à tarde estarei de volta aqui com uma rapidinha bem legal ah não hoje não é dia de rapidinha hoje gente hoje eu vou trazer um vídeo tão legal um vídeo tão legal deixa eu até levantar a câmera para falar olha como eu fiquei vermelha quando a leitura é muito intensa por isso também que eu baixo eu baixo a câmera para vocês não verem para vocês verem eu mexendo nas cartas mas às vezes como a tiragem como hoje foi muito forte puxa muita energia né bem hoje eu vejo muita gente dizendo eu sou amor eu sou luz e hoje à tarde eu vou trazer um vídeo onde eu explico qual o impacto de dizermos isso porque cada palavra proferida tem um impacto nas nossas vidas e hoje você vai saber o que significa dizer por aí que já que sai dizendo eu sou amor eu sou luz e que impacto isso tem na sua vida ficou curioso não deixe de ver no final do dia eu te amo não deixe de ver não deixe de ver